Sabe, há do tempo não te vejo, mas você fica distante, mas eu gosto de você Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divão Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois, e joga fora nossos medos Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade, vê se trata da minha solidão Vem cá, vem cá, tá Vem cá, vem cá, tá Vem cá, vem cá 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 Caraca, não é esse futebol Futebol E aí